Um montante de 362 milhões de reais. Esse é o valor doado pela Assembleia Legislativa ao Governo do Estado. O anúncio foi feito pelo presidente do Parlamento catarinense, deputado Mauro de Nadal, durante coletiva de imprensa em Florianópolis. De acordo com o presidente, o recurso é oriundo de economias realizadas durante a gestão da casa em 2021. E desse montante, 100 milhões de reais deverão ser utilizados na área de infraestrutura. A agricultura catarinense deverá receber 50 milhões de reais. 42 milhões de reais serão aplicados na segurança pública, sendo 30 milhões para a Polícia Militar. Para a saúde estadual foram destinados 170 milhões de reais, 150 milhões para o programa de cirurgias eletivas da saúde estadual e mais 20 milhões que já foram repassados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 no começo do ano. Passou pelo crivo da mesa diretora. Apresentamos os números na semana passada, ainda numa reunião, entre todos os membros. E depois desta conversa, nós sinalizamos ao governo do estado de Santa Catarina, que de pronto já tem se colocado à disposição para que a gente, dentro desse processo de harmonia de trabalho, consigamos fazer com que estes recursos sejam verdadeiramente aplicados nessas áreas que nós determinamos como áreas prioritárias neste momento. Então, a conversa com o governo, uma conversa muito reta, muito franca, expressando a vontade das áreas que o parlamento entendeu como áreas que necessitam mais investimentos do governo neste período, e o governo sinalizou de forma positiva para investir nessas determinadas áreas que nós elencamos. Durante a coletiva, o presidente do Legislativo Estadual salientou que o montante é resultado do esforço de todos os deputados estaduais e que as áreas que receberão os recursos foram selecionadas com a participação de todas as bancadas. Conforme o presidente do parlamento, o trabalho conjunto dos 40 parlamentares resultou em elevada economia, que será revertida em ações para Santa Catarina. Estes recursos, como disse, é fruto de um trabalho em parceria de todos os pares da casa, todos os deputados, mas nós deliberamos na mesa o encaminhamento deste recurso, esta doação ao governo, algumas áreas como áreas prioritárias para que o governo possa fazer os investimentos deste recurso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.